Olá pessoal, como é que está? Aqui é o Renato Venancio da DF Casa Imóveis mais uma vez. Vamos explorar um pouquinho mais sobre o tema ITBI? Você deve estar agora se perguntando como devo fazer o procedimento de pagamento do ITBI? O ITBI é pago no dia da assinatura da escritura. De uma única vez, não é possível ser parcelado. O pagamento do ITBI é realizado por meio desta guia. Seu recolhimento é exclusivo da rede bancária. Alguns municípios facilitam disponibilizando o serviço e a emissão da guia diretamente em seus sites. Outros municípios que não possuem essa facilidade há necessidade de você ir até uma unidade da prefeitura ou subprefeitura para a emissão da guia. Bom pessoal, espero que mais uma vez tenha ajudado vocês com as informações prestadas. Se gostou, curta nosso vídeo, dê um joinha aí, compartilhe com outras pessoas que podem estar precisando dessa informação também. Qualquer dúvida ou sugestão sobre o tema ou qualquer outro relacionado a compra e venda de imóvel, faça seu comentário aqui embaixo. Teremos o prazer de te responder. Muito obrigado mais uma vez. Até o nosso próximo vídeo.